O que é o macarrão que é o mais um pouquinho de macarrão? O que é o macarrão? O que é o macarrão que é o macarrão? O que é o macarrão que é o macarrão? A bota, a bota Levar a dois Vou deixar nesse meio Pra não apertar o meio Aqui tem quase dois Dois E dois Sabor Ganado Vai ser devolvido a cerveja O marão não deve tomar É muito bom também, né? A gente não mudou a estourar Oi? A gente não mudou a estourar 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 A gente não mudou A gente cannotim established 2 segundos Nós temospenti . 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 E aí A pivara é bem assim Aquilo é um, olha lá, a pivara Olha lá A o Ancara A não é filo alberto Isso é filo alberto, moço, isso é Eu vou fazer a fila alberto E aí Tá saída Anima Da onde? Ali é É simbrio Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Vamos pescar Fala de boa Vamos Fala de boa Fala de boa Fala de boa Fala de boa Valeu Léo Vamos andar Vamos andar Vamos lá Corta isso aqui tudo de caramba O que o pescador faz para pescar um tucunarel Quento desse jeito Vamos Porra agora Vamos lá É água É água É água É água Amor Tá longe Opa, tem barulho de água Ô Jorge, pra que você seja bem recompensado Que meio ninho Eu ia escolar a madeira naquela mochinha Ah, moço! Ela passava aqui esfriando Já tinha levado dois lá voltados e já ficava pescando É gostoso, mano A última vez eu vi que tinha arrumando Tinha muita água aqui? Uhum Tira pra descansar Ela sojou, moço? Já, moço! Se não pegar pode guardar o material de pesca Não é, Léo? Se não pegar pode guardar o material de pesca Se não pegar amanhã Se botar no pequinho vai pegar um Nós vamos pegar Só porque eu vou parar Por que? Isso tem muita força Lá vai ter força, pessoal Parei pra você que é longe E olha, pra cá ou pra cá? Vamos lá, vamos lá Vamos lá no meio dele, né? Não é pega de vidro Vamos botar Foi a outra remoto O que é que eu vou pegar, né? Como é que anda de moto no meio de uma saropa dessa? Mete ela pra cima, mãe Uhum O Léo, cadê o resto da turma? O Romário, o Romário, não é ligeiro, papo Ainda faltou, cadê o povo? Tá doendo a clã por isso, né? O Jefferson e o Gravão E gente... Faltando dois, o Jacaré com eu Faltando dois, hein? O Jefferson e o Cleiton O que é que você não chamou? É, não dá pra nós ir embora Nós tem carne Vamos embora? Tem tudo lá pra nós ir pescar O carne da vaca branca tá lá, né? É, oi Eu falei pra você, a Holandinha que queria viver A Holandinha Eu falei pra ela também Até nós Já tô pensando, Rádio, é uma viagem Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento É, é Cô já falou Você tá indo buscar qual mulher? De avião Onde é que eu tava vindo? Miami Era o quê, moço? É o ruim de Miami É o ruim de Miami É o ruim de Miami Eu não falei que ganhei na lote não Alguma coisinha Eu tava no sono bom O Rádio foi me acordar Deixar as asas doer Amar Chegou com a Cis Nenhum Eu deixei a Cis Eu deixei a Cis Não se a cicatrizam aqui, ó O Creta Você já tinha 5 anos Apenas as creta aqui ó Vocês eram meio atrapalhados? Não, meu pai lá em cima Eu não caí de era Ele não soltou Eu fui cortar uma cana lá, elas eram duas canas assim, num galinho aqui, no fundo do quintal. Aí uma faca e tira aquela. Aí eu... Vai cortar a cana, mexendo com que esse gato corta a cana? Ah, por uma força tão grande pra cortar essa cana. Não sei não como é que é, né? Oi? Tô voltando... E aqui eu não sei... Eu estou ficando... Esticando... 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 Cortada é assim... Tireira... Tireira é assim, mais ou menos, ó. De metro, de metro de reais. Quem eu vou colocar a cana agora? Tá, tudo bem, né? Oi? Hoje não fiz nada. Quem mais do que é o capitão? Foi eu, eu, Léo. Você vai nem emprestar, hein? É, meu Deus. Ainda bem que cataruga não falta, né, dona? É. Olha aí, a moto passava na rua aí. Não esqueça dessa moto, não. Eu não vou pegar a tua. Pode deixar ela parar, né, mano? Só o ouro, hein? Eu vou descerrar a tua. Nós vamos pegar a tua. Se aqui não tem que ir. Não sei da hora. Não sei da hora. Olha só descerumão da, ó... Ficou bonito demais quando está o sol pegando os pássaros Deve ter filmado a amargura que já passou Ficou bonito demais quando está o sol pegando os pássaros Ficou bonito demais quando está o sol pegando os pássaros Vual acredito Ficou bonito demais. Ficou bonito e canular Vamos lá. 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 Um cantinho lá, daqui dá de saber, né? Ah, é muito, né? Não, não é muito não, não. É daqui não. Esse aqui que é o lago que trabalha na rodada da água. Esse aqui é o que eu botei lá. Aí, safado! Você no lago lá não pega um porro nenhum lado dele. Se embalar só não se foge muito. A cara é esse. Pra mostrar a cara, Joia. É. Não pegou nenhum merda lá. É? E não andou de apela. Gente, se eu tivesse sinto certeza que eu ia dar para o mar. Saroba? Saroba? Não, eu perdi na camoa. Ei! Você perdeu o caminho? Eu vou gravar. Eu tô com uma balsa aqui, ó. Eu tô atravessando o gado aqui agora, ó. Aí eu já vou pegar e jogar na camoa e já jogo na balsa para levar. Eu deixei três suíços. Sua. E vou do rio a minha? É. Quatro. Quatro. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei o que esse foi, ó. Léo! Cadê? É. Eu tô insonando, hein? Se ele for. Se ele for. Ava já tem um... Faça o exército aqui. Parabéns Dá pra fazer agora? Eu vou ficar no cavalo. Saiu. Aperta. Pode apertar. Quer competir comigo, vou trabalhar em fazenda, meu. Se vai para a rir desse cavalo aqui, vai ver ele que é bom. Vai para a rir desse cavalo. Vai para a rir desse cavalo. Como vai bem? Sai com papai se chega de uma vez. Sai. Chega de uma vez. Isso aqui é burro, é cavalo? É cavalo. Como é que vai na praça? Câmera azul. Passar bem legal, né? Não, você pode filmar aqui com ele. Você pode filmar a coleção, depois coloca no Youtube, aí você pega no Youtube. Como é que vai passar? E aí Fala pra jarriar, ó. Fala jarriar lá. Vai comer o cabelo, tô descachado. Fala jarriar o cavalo. Tem aí pra falar. Eu ia embora? Não, foi na barriga, mas eu posso. Roberto? Vai dele embora, meu. O que é o burro? Cadê o burro? Cadê o burro? Não, não tá não. Não, não. Não, não. O burro aqui que tá randando branco. Tá rolando branco? Não vai de cavalo pegar de trás. Meu, meu velho. Pra mim não daria a chata mariana. Uhum. Essa aí eu vou fazer uma formagem. Vai mudar. A barriga mariana derrubou ontem. O que é aí? Barriga bate, eu não sei, de porrada, né? Pox, não sei. Conheci um burro hoje. Mano, aqui é a tia Maria. O que é o burro do mundo é aqui? Pera aí. Dá uma piranha das piranhas. Piranha do cavalo, quer ver? Ô, vem cá. Tem que matar um cavalo. Vai tirar lá. Vai com carinho com ele que ele deixa tirar. Rapaz. Desde trás tem que ir correndo de cavalo aí. Ei, deixa a gente que vai. Ei, Alexandre. É hoje. É, pô, donato. É verdade. Eu vou atrás dele já rio. Nós já estamos aprendendo a rio lá. Ah, então tá bom. Ei, tia Maria, sai no vídeo. Ah, sim, você, Matuta. Nós vamos ficar na internet agora. Hoje eu sabia. Parar as boas do senhor. Você sabe o que é que é isso, Alessandro? É cheio de carne. Não, senhor. É buchada. É bucho, mocotó.